Olá, Cenas do Brasil está no ar. Até o dia 17 de dezembro, quem quiser pode contribuir pela internet para tornar mais transparentes as informações de governo. A consulta pública faz parte da iniciativa internacional Parceria-Governo Aberto, que tem como meta o combate à corrupção. Os participantes vão ajudar a elaborar um plano de ação para o país. No Brasil, várias medidas já foram colocadas em prática, como o Portal da Transparência e a Lei de Acesso à Informação Pública, entre outras. Qual o balanço das ações nessas áreas até agora? E quais os principais desafios? Como funciona a participação do cidadão nesse diálogo virtual governo-sociedade? E o que é esse plano de ação? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas, Vânia Vieira, diretora de Prevenção da Corrupção da CGU, Controladoria Geral da União, e Neide Dessord, da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Olá, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Cleide Lopes, do jornalismo da TVNBR. Você sabe quanto gasta o Palácio do Planalto, os ministérios e órgãos da administração pública federal? E onde e como é usado o dinheiro arrecadado com impostos? Há um ano e meio, o Brasil e mais 57 países assinaram um documento, se comprometendo em elaborar um plano de ação para tornar mais transparentes as informações de governo. Dos 32 compromissos assumidos pelo Brasil, na assinatura deste acordo internacional, 22 já foram cumpridos. Entre as medidas merecem destaque aquelas relacionadas à entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação. Então, uma série de medidas preparatórias para que o governo, de fato, estivesse preparado para a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, foram inseridas no nosso plano de ação. Também foram inseridas medidas da área de educação, medidas ligadas à questão da promoção do governo aberto, à criação de uma infraestrutura nacional de dados abertos, de um portal de dados abertos, ou seja, medidas das mais variadas naturezas com o objetivo de promover a transparência e o acesso à informação pública. O objetivo do Plano de Ação do Governo Aberto, que deve estar concluído no ano que vem, é fortalecer políticas nacionais para combater os crimes contra o patrimônio público, como a corrupção. Para que a sociedade possa participar do Plano de Ação do Governo Aberto, já existe o bate-papo virtual. Qualquer cidadão pode participar. As propostas devem ser encaminhadas até o dia 5 de dezembro. O objetivo é incentivar o acesso à informação pública e a participação da sociedade na construção de um país mais transparente. Então é importante que a sociedade brasileira participe ativamente desse processo, sugerindo, dizendo de fato o que ela deseja, e o formato que ela deseja para que a informação pública lhe seja fornecida. Vamos à nossa conversa. Só reforçando, na matéria é falado no prazo do dia 5 de dezembro, mas o prazo para a participação foi prorrogado para 17 de dezembro. Vânia, como surgiu essa parceria Governo Aberto? Como funciona na prática? Olha, a parceria para o Governo Aberto, ela foi lançada em 2011, num evento que aconteceu em Nova York, em paralelo à Assembleia Geral da ONU. Ela foi uma iniciativa dos Estados Unidos, que convidou o Brasil para presidir, para criar com ele, junto com outros seis países, essa iniciativa internacional que busca exatamente congregar países, países líderes já na área de transparência, para que eles deem o exemplo e engajem aí mais países nessa busca por abertura de dados, abertura de governos, ampliar a participação com a sociedade, melhorar serviços públicos. E o Brasil é considerado um exemplo nessa área? Exatamente. Então, nós tivemos a honra de sermos, como eu disse, convidados pelos Estados Unidos para sermos esse país parceiro, desde o primeiro momento, criador dessa iniciativa internacional multilateral. E, desde então, uma iniciativa que foi criada há tão pouco tempo, um ano, um ano e meio, ela hoje já reúne 58 países de todo o mundo. Todos assinaram um termo, um compromisso que reafirma ali conceitos, valores desses países em torno de princípios ligados à transparência e também obriga esses países a apresentarem planos de ações. Então, esses planos, eles trazem compromissos concretos. Essa é a grande diferença dessa iniciativa. Nós estamos falando aqui de ações com metas, metas bastante objetivas, que precisam ser mensuradas, inclusive, mensuráveis, com prazos. Não é um compromisso geral, filosófico, é prático mesmo. Exatamente. Não é uma declaração de intenção. É um compromisso bastante concreto, mensurável, com prazo, inclusive para que a sociedade possa cobrar a sua implementação. Então, é isso que se espera desses países que participam. Neide, qual a importância dessa parceria com o governo aberto? Olha, é uma oportunidade de ampliar a participação social. É que a questão da cidadania não fique restrita ao papel do cidadão na época da eleição, vai lá, vota e está resolvido o seu... definir os seus representantes e resolver o problema. É uma forma dele participar, dele vigiar, dele acompanhar as ações do governo. E nesse país falta muito participação popular. Então, é muito legal essa questão de incentivar e criar os mecanismos para que o cidadão possa ser partícipe e até definir os rumos do que o governo deve fazer. E a sociedade da qual você participa, a entidade, está participando ativamente desse processo? A Sociedade Brasileira para a Gestão do Conhecimento, ela, pela sua missão, ela tem interesse em que o conhecimento seja disseminado e compartilhado em todos os níveis, no nível empresarial, no nível do governo. Então, todas as ações da SBGC são no sentido de que o conhecimento seja um bem compartilhado por todos de forma que possa gerar benefícios concretos e a OGP é uma forma de compartilhar com o cidadão esse conhecimento das informações governamentais. Agora, como é que vai ser essa participação do cidadão? Como é que está sendo nesse diálogo, governo-sociedade, esse diálogo virtual? Como são as etapas? O Brasil, ele apresentou, no momento em que ele, então, aderiu a essa iniciativa, ele também, assim como todos os países, ele teve que apresentar o seu plano de ação. Então, nós tivemos ali um primeiro plano de ação com 32 compromissos que contaram já com uma participação da sociedade na elaboração. 22 já foram implementados. 22, inclusive, desses compromissos já foram implementados. Então, o que nós fizemos? Passados aí, passado um ano da celebração, da apresentação desse plano de ação, nós, então, resolvemos fazer um balanço, divulgamos, então, esse processo de implementação para que a sociedade pudesse tomar conhecimento e participar também desse processo e resolvemos rever o plano de ação brasileiro, rever, inclusive, de uma forma participativa e, por isso, a decisão da gente convocar a sociedade para vir nos ajudar a pensar agora em novas ideias, em novas propostas de compromissos para que a gente possa apresentar à comunidade internacional um novo plano de ação do Brasil. Agora, você falou uma coisa interessante, que a participação popular ainda é restrita, apesar de que estão acontecendo muitas conferências nacionais em várias áreas. A gente ainda não tem uma cultura no Brasil de acompanhar ali definição de orçamento, como é que se aplica o dinheiro público. Você acha que isso está mudando? Que processo que precisa para isso? Eu acho que a própria lei de acesso à informação foi um marco, né, que, no sentido de criar mecanismo para que o cidadão possa, empoderou o cidadão para que ele tenha direitos e possa exercê-lo, né. E a construção do novo plano, a revisão do plano, tem sido um processo muito participativo, que foi disponibilizado no espaço do E-Democracia, né, e qualquer cidadão pode fazer a sua contribuição, incluir uma proposta. A SBGC, por exemplo, ela trabalha com conhecimento. Conhecimento tácito, aquele que não está socializado, que está internalizado dentro das organizações, na cabeça das pessoas, e o conhecimento explícito. Entre as propostas resultantes da Conferência da Consocial, uma das proposições era a questão da gestão documental, a organização da documentação governamental, que é uma recomendação do artigo 216 da Constituição. Então, a SBGC escolheu, entre as proposições que ela poderia levar, essa questão da gestão documental, a recomendação para que seja feito um plano e a implantação do sistema de gestão da documentação arquivística. Poderia ter escolhido vários outros temas, mas esse foi o eleito porque é a organização do conhecimento explícito o primeiro nível de uma maturidade em gestão do conhecimento e que nós entendemos que, sem essa organização da documentação governamental, fica difícil para os órgãos públicos atenderem as demandas do cidadão. E qual o balanço sobre isso? Sobre como é que está sendo processado, como é que está sendo realizada essa maior transparência, sobre as ações que foram efetuadas nesse primeiro plano, qual o balanço que existe sobre isso? Olha, é... Vocês fizeram uma avaliação e o cidadão está opinando sobre isso, né? Isso, exatamente. Nós divulgamos um balanço. Esse balanço, ele foi o ponto de partida para esse processo de revisão e criação de um novo plano. Então, a partir disso, os cidadãos, eles podem utilizar aquelas ideias, aqueles compromissos que já constavam na primeira edição do plano, como sugestões para que eles pensem ali projetos que possam ser agora aprofundados. E o que constava desse primeiro plano? São ações de combate à corrupção, de transparência e ações dedicadas de vários ministérios? Isso. Esse primeiro plano, ele contou com a participação de cinco ministérios. CGU, Ministério do Planejamento, Ciência e Tecnologia, Educação e Secretaria-Geral da Presidência. Então, nós temos compromissos referentes desde a implementação da lei de acesso. Então, nós tínhamos ali, por exemplo, metas relacionadas à capacitação de servidores, desenvolvimento do sistema eletrônico para solicitações de acesso. Nós tínhamos a implantação de SICs físicos, os sistemas de informação cidadão físicos em cada órgão. Tínhamos também compromissos relacionados a ouvidorias, consolidação, treinamento das ouvidorias do Poder Executivo Federal. A Secretaria-Geral com compromissos relacionados a processos participativos, inclusive relacionados à elaboração do orçamento federal. O Ministério do Planejamento, por exemplo, compromisso relacionado à criação do Portal Nacional de Dados Abertos, que hoje já é uma realidade. Então, foi, eu diria aí, uma série de compromissos das mais diferentes características. E a partir desse balanço, então, as pessoas podem ter uma ideia daquilo agora que pode ser avançado, que pode ser aprofundado, aquilo então que talvez pode ter sido mal dimensionado. Então, a gente teve compromisso que foi necessário expandir o prazo, porque, de fato, o prazo de um ano depois acabou sendo mais curto do que a gente imaginava. E quais os temas que as pessoas podem opinar agora para a elaboração desse plano? Olha, primeiro, as propostas de compromissos que os cidadãos, então, podem trazer ao governo para serem utilizadas como subsídios para esse novo plano, elas precisam atender aos princípios da parceria para governo aberto. Os princípios estão muito relacionados à transparência, à contabilidade, eficiência do serviço público e elas precisam também se encaixar num dos cinco desafios que essa parceria se propõe a enfrentar. Quais são eles? Esses cinco desafios, eles são relacionados à melhoria da prestação de serviço público, aumento da integridade no setor privado. Então, tem também aí uma série de ações que precisam envolver as empresas nessa luta contra a corrupção, nesse aumento da transparência. A questão também de criação de comunidades mais seguras. Então, como por exemplo, nós temos aqui já o Ministério da Integração Nacional se preparando para apresentar compromissos que vão ao encontro de melhoria de políticas relacionadas à área de defesa civil e tudo mais. Então, há uma preocupação também. Meio ambiente é sempre uma área que chama atenção e que os cidadãos gostam de apresentar propostas selecionadas. Todos os ministérios vão participar, não? Todos os ministérios estão convidados e nós estamos trabalhando para que o maior número possível venham, se integrem e apresentem também compromissos. Ele pode, por exemplo, o cidadão pode apresentar propostas de como controlar melhor as verbas da educação, as verbas da saúde? Claro. O que, na verdade, o cidadão tem que se preocupar é que essa proposta seja o mais objetivo possível, porque, como eu disse, precisa ser uma meta com prazo certo para que seja implementada, com efeitos também práticos, concretos. Então, não é nada, como eu disse, muito abstrato, muito genérico. E também precisa ser factível, precisa ser viável. Então, pode ser que, por exemplo, o cidadão agora, ele queira desenvolver, ele queira que o Ministério desenvolva uma determinada ação, mas que o Ministério, nesse momento, ainda não é capaz. Então, vai haver também esse momento que o governo vai justificar para a sociedade porque que tal e qual proposta foi aceita e outras não. Agora, só para a gente concluir esse bloco, explicar de todos, como é que esse processo mesmo tem esses critérios para o cidadão fazer a sua proposta. E quais são os critérios para que essas propostas não são necessariamente aproveitadas? Como é que é isso? Como é que, quem define o que vai ser aproveitado, o que não vai ser aproveitado? Então, 15 propostas da sociedade civil, e serão 15 propostas dos ministérios, não, e mais 15 propostas do diálogo virtual. Isso, e depois 15 do encontro presencial, que vai ser em fevereiro aqui em Brasília. Porque nós temos dois momentos de participação, né? Esse agora pela internet, que é aberto a qualquer pessoa, basta ter acesso à internet, que vai até 17 de dezembro, e desse processo vão sair 15 propostas. Depois, nós vamos, inclusive, selecionar 10 pessoas que participaram ativamente desse processo virtual, para virem participar conosco do processo presencial, aqui em Brasília, no início de fevereiro. Então, do processo presencial, sairão mais 15 propostas. Ao final, 30, que serão consideradas pelo governo, e aí levarão em conta isso. Temos orçamento? Isso é factível? É viável ser feito agora? Isso no encontro presencial vai ser debatido? Não. Isso depois será feito no âmbito do SIGA. O SIGA é o Comitê de Governo Aberto, que foi instituído por decreto da Presidenta Dilma, e que congrega diversos ministérios do Governo Federal. Então, é no âmbito desse comitê que essa decisão é tomada. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem de Paulo La Sálvia, produzida quando a Lei de Acesso à Informação entrou em vigor. Agora, informações sobre contratos, licitações, gastos e transferências de recursos vão ser fornecidas de forma clara, transparente e em linguagem simples e direta. Com a Lei de Acesso à Informação, o governo quer mostrar ao cidadão que a prestação de serviço não é um favor, e sim um direito. Essa transparência já se fazia há algum tempo necessária para a nação. E tendo esse trabalho, esse serviço à disposição do cidadão, eu acho isso sensacional, eu acho isso oportuno e já há algum tempo necessário. Ele tendo acesso a isso, ele tem como acompanhar, ver o que está acontecendo, se está de acordo, ele pode exigir também, se não está acontecendo, se não está fazendo, ele pode ir lá e exigir. A Lei de Acesso à Informação é um canal direto de comunicação entre o cidadão e o governo. Para isso, está sendo criado o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Todos os órgãos públicos vão contar com esta estrutura. O cidadão poderá solicitar dados junto a órgãos públicos sem justificativa, por exemplo, sobre o número de equipes médicas disponíveis no hospital do bairro ou até mesmo sobre um processo de aposentadoria. O prazo para a resposta é de no máximo 30 dias. Caso os órgãos não consigam responder nesse período, vão ter de apresentar uma justificativa. E os servidores que se negarem a prestar o serviço poderão sofrer um processo administrativo. O pedido pode ser feito pela internet, telefone e correios, ou até mesmo em salas que os órgãos vão criar para o atendimento. Esta sala, por exemplo, é o SIC do Ministério da Integração Nacional em Brasília e deve servir de modelo para todos os órgãos públicos. Apenas dados considerados estratégicos para a soberania nacional e a segurança do país vão continuar confidenciais. Estas informações podem ser classificadas como reservadas, secretas e ultra-secretas. O tempo máximo que as informações ultra-secretas podem ficar sob sigilo é de 25 anos com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. A classificação prévia dos documentos reservados, secretos e ultra-secretos foi feita nos últimos seis meses pelos ministérios em Brasília. A lei determina que somente ministros e o presidente da República podem reclassificar os documentos. A ideia é promover a transparência nas ações e decisões do poder público. Transparência não só no Brasil, como no mundo inteiro, é um dos remédios mais eficazes para o combate à corrupção. E hoje de manhã, a presidenta Dilma Rousseff disse que com a Lei de Acesso à Informação, o Brasil avança na consolidação da democracia. Por esta lei, nunca mais os dados relativos a violações de direitos humanos poderão ser reservados, secretos ou ultra-secretos. Neide, qual o balanço que você faz da Lei de Acesso à Informação, de como é que está funcionando até agora? O que você acha que são os principais desafios e dificuldades aí? Olha, eu acho que o maior desafio é ela se tornar de aplicação nacional. Eu acredito que no âmbito do governo federal, executivo federal, a coisa está muito bem encaminhada. Os órgãos se prepararam bem para esse atendimento? Na minha concepção, para que os órgãos se sintam bem preparados, eles precisam organizar a documentação, fazer a gestão documental, como eu havia dito no bloco anterior, porque se os documentos não estiverem devidamente organizados, não há como encontrar, não há como a lei ser efetiva. Mas a sociedade, na minha opinião, está participando muito pouco. Eu acho que o volume de demandas ainda é pequeno, sabe? Tem diminuído, eu tenho acompanhado as estatísticas que a CGU tem divulgado, mas, mesmo assim, falta a regulamentação no âmbito dos estados, dos municípios, dos outros poderes, algumas coisas, por exemplo, no poder judiciário. Houve muitas resistências no Congresso e no judiciário. Não, eu acho que não é nem uma questão de resistência, é de organização administrativa necessária para que essas coisas todas aconteçam. No judiciário, por exemplo, tem várias questões. Por exemplo, acesso à informação é gratuito. E taxa de desarquivamento de processos, como é que fica, sabe? Por exemplo, processos criminais, muitos deles só tem lá as iniciais do nome do réu. Então, ainda tem várias questões, não só no judiciário, no legislativo, mas também no âmbito dos estados e dos municípios. Eu só acredito na efetividade da lei de acesso à informação se a informação estiver organizada para ser disponibilizada para o cidadão. Eu acho que o cidadão está fazendo pergunta muito fácil. E estar disponibilizada de uma forma amigável, né? Que seja fácil da pessoa entender. Qual o balanço que você faz, Mânia? Olha, do ponto de vista do Poder Executivo Federal, a nossa avaliação é a melhor possível. Eu preciso até dizer que a gente, eu acho que a gente se surpreendeu com o êxito do cumprimento da lei em tão pouco tempo por todos os órgãos e entidades federais. Então, nós tivemos apenas seis meses para preparar todo o governo federal para a entrada em vigor da lei. E no dia em que a lei entrou em vigor, nós já estávamos com o sistema eletrônico funcionando. Qualquer cidadão, ele pode, de casa, pela internet, dirigir um pedido de acesso a qualquer órgão, fundação, autarquia, empresa, universidade, pública, federal. Então, ele vai escolher lá numa lista e ele não precisa entender a burocracia do Estado. Ele não precisa saber quem é a autoridade que vai dispor daquela informação que ele está precisando. Então, ele só precisa entender que aquilo que ele quer deve estar com o Ministério tal ou qual. Agora, as consultas ficaram muito em cima de salário? Porque o salário foi a polêmica, né? Alguns questionamentos de invasão de privacidade do servidor. Na verdade, não. Porque logo, o que aconteceu? Como a Presidenta Dilma, no caso do Executivo, determinou no decreto a abertura dos salários e deu prazo, então, em 30 dias, nós abrimos o salário de todos os servidores federais. Então, em termos de pedidos de acesso, nós passamos a não ter mais consultas em torno disso. O debate aconteceu, ainda está acontecendo. A gente tem ainda alguns casos de processos na Justiça questionando essa divulgação. Mas, no dia a dia, nós estamos hoje, né? Completamos recentemente seis meses da lei. A lei vem sendo cumprida por todos os órgãos. O tempo médio de resposta é fantástico. Tem sido de tempo médio de 10 dias. Imagine que a lei dá até 30, o que demonstra a prioridade e atenção que os órgãos têm dado ao assunto. E nós estamos aí com seis meses de lei e mais de 50 mil pedidos dirigidos, mais de 90% deles já respondidos. Agora, a Neide comentou essa questão da maior dificuldade no Executivo Federal, né? A coisa estaria melhor organizada, mas maior dificuldade nos Estados e Municípios. O governo federal, a CGU, dá algum apoio aos Estados e Municípios para esse tipo de organizar, para como disponibilizar melhor? Olha, nós prestamos apoio a diversos estados. Então, nos últimos meses, a gente ofereceu capacitação para estados, dando cursos, treinamentos. Agora, tivemos aí a transição nos municípios, então estamos preparando para oferecer esse suporte aos novos prefeitos a partir do ano que vem. Mas eu acho que o principal apoio que a gente poderia dar, a gente anunciou recentemente, que foi a disponibilização do código-fonte do ESIC, que é esse sistema eletrônico que a CGU desenvolveu e que tornou a lei de acesso de utilização muito fácil. Então, esse sistema eletrônico já está disponível para todos os estados e municípios que quiserem fazer uso dele. Agora, Neide, você falou que as perguntas estão muito fáceis. É, eu acho que está muita moleza, né? Toda estatística da CGU diz que é atendimento rápido e eficiente. Eu conheço os arquivos governamentais, entendeu? Eu já tive a oportunidade de conhecer o quão desorganizados estão os documentos. Então, eu acho que as informações são muito factuais. As pedidas, as solicitações são fáceis, é isso que você está falando. Eu acho que o cidadão, primeiro que 50 mil é pouco. O cidadão precisa se apoderar desse instrumento, né? O número de solicitações é muito baixo. É uma vitória, eu concordo plenamente com o que a Vanessa está falando, sabe? Eu não tinha uma expectativa favorável a tão curto prazo como aconteceu, mas eu acho que a demanda é baixa e conhecendo os meandros dos arquivos como eu conheço, eu não sei como é que está sendo atendido, por isso que eu estou falando. O tipo de pedido que está sendo feito não está trazendo um grau de dificuldade. E, Neide, o que você acha dessas críticas em relação à divulgação de salários sem invasão de privacidade, de ser exposição a riscos dos funcionários? Eu acho que é bobagem exposição a risco. São milhares de nomes, milhares de salários. Nós não temos ainda nenhum registro. Preciso lembrar que a Prefeitura de São Paulo foi a pioneira na divulgação de salários dos seus servidores, fazem isso desde 2009 e a gente não tem nenhuma notícia de caso que tenha colocado em guisco a segurança dos servidores. Na experiência internacional também, outros países já divulgam salários, nós também não temos nenhuma notícia e agora, com seis meses de divulgação do governo federal, também não temos nenhum problema. Isso é fundamental para a transparência das atividades de cada órgão. Eu acho que é uma questão conceitual muito forte, né? Nós estamos aqui tratando de dinheiro público e é preciso que se entenda, então, que o servidor público, quando decide servir ao público, ele tem a sua privacidade mitigada e aí ele precisa se... Cada tostão, cada centavo tem que ser, poder ser controlado. Exatamente. É isso, o cidadão tem que poder ter esse... É, o cidadão, ele é o patrão. Então, como qualquer patrão, ele tem direito de saber quanto ganha o servidor, né? Então, gente, vamos lá participar tanto do diálogo, governo-sociedade, aí do governo aberto, quanto acompanhar como é que está sendo aplicado aí o dinheiro público, é da nossa conta, né? Com certeza. Agora, é... Eu queria fazer um complemento só em relação ao diálogo virtual que está acontecendo no site é a democracia. O diálogo é monitorado, então, se a pessoa falar, não vou saber como fazer a minha proposta, tem lá cinco perguntinhas, o que objetivo, como vai ser atingido, qual o indicador para mensurar esse atingimento, em quanto tempo e existem tutores, exatamente, que ajudam as pessoas a formular as propostas. Então, a pessoa não está lá sozinha, não, depois que você lança... E ela tem todo o suporte técnico. E, assim, você lança um tema, outras pessoas colaboram. O tema que eu coloquei lá, a questão da gestão documental, eu recebi várias contribuições, as pessoas vão enriquecendo a sua proposta e o trabalho final é muito legal. Agora, essa questão, por exemplo, do desenvolvimento de tecnologias, né? Você estava falando de capacitação de gestores estaduais e municipais para saberem colocar, disponibilizar as informações de forma mais acessível. E tem o desenvolvimento de tecnologias, é um dos pontos em debate para se tornar mais fácil esse acesso? Isso, isso. É interessante observar que, voltando até agora na discussão de governo aberto, uma das grandes, talvez, características aí da parceria para governo aberto é o uso de novas tecnologias e também de soluções inovadoras para se alcançar mais transparência e mais participação. Então, a todo tempo, esse conceito, ele permeia ali todas as nossas ações voltadas à transparência e busca de maior participação do cidadão. Então, a gente está tentando cada vez mais incrementar essa transparência, utilizando novas tecnologias, buscando novas formas de participação e, por isso, o debate virtual é tão importante. A gente quer, de fato, atrair aquele cidadão comum, que não está ligado a nenhuma instituição, a nenhum movimento, mas que quer participar, que quer começar. Pois é, e muita gente fica indignada com toda razão, com casos de corrupção. E o secretário diz uma coisa interessante, que a transparência é um dos remédios mais eficazes, ele falou na reportagem, para o combate à corrupção. A prevenção é a melhor forma, né? Então, assim, quais os principais desafios nessa área? Da corrupção? Não, da transparência. O balanço, por exemplo, que você vê do portal de transparência e dos portais em geral? Eu acho que tem um problema sério de arquitetura de informação nos portais governamentais, né? Então, às vezes, é muito difícil você encontrar. A informação está publicada, mas ela está tão bem escondida, que é muito difícil. Normalmente, você vê lá, transparência pública. Aí você clica para encontrar, por exemplo, a página da licitação. Aí, quando você encontra a página, descobre que está desatualizada, sabe? Descobre que você tem que fazer um cadastro para conseguir ver as últimas licitações. Então, assim, tem muita coisa para ser melhorada ainda. Mas não podemos negar o avanço que está... Pois é, com o balanço desse portal. E um dos desafios, eu acho que a gente, hoje, isso é um compromisso que está no plano de ação brasileiro e o prazo ainda não venceu, a gente está trabalhando ainda com isso, é a reestruturação do portal da transparência. Por quê? Porque agora também a nossa preocupação é de atingir diferentes públicos. Então, ao mesmo tempo que nós temos, claro, que nos preocuparmos em disponibilizar a informação em linguagem cidadã, de uma forma bastante fácil, compreensível, para um cidadão que não domina ali os termos técnicos, possa aprender e utilizar aquela informação, nós temos que nos preocupar também com outros públicos. O público que quer já a informação bruta, a base de dados completa... Para cruzar informações. Para cruzar, para fazer estudos, produzir gráficos. Então, isso exige dos governos também capacidade... Para atender a essas... A diferentes demandas e interagir com esses diferentes interlocutores. Então, o portal da transparência, por exemplo, hoje, ele já disponibiliza quase toda a sua base de dados, que são trilhões de registros, em formato aberto, para download. Qualquer... Os salários estão disponibilizados para download. Então, a gente tem aí entidades da sociedade civil que já baixaram esses dados e começaram a fazer comparações. Que órgão que paga mais? Qual é o nome que recebe mais? Então, estudos bem interessantes. Por exemplo, essas questões de orçamento e de aplicação de recursos não são muito fáceis, né? São questões, às vezes, muito áridas. E aí precisa... Já existe uma preocupação aí do Ministério do Planejamento, da SOF, né? Secretaria de Orçamento Federal, de colocar o orçamento ao alcance de todos. Mas isso, em todas as áreas, precisa ser mais mastigado, né? Com certeza. Então, nós também temos ações específicas na CGU que investem nisso, em capacitação do cidadão, para que ele possa efetivamente exercer o controle social. Evânia, a gente estava falando, no final do segundo bloco, sobre a questão da transparência sendo os principais remédios de combate à corrupção, né? E da importância das ações de prevenção. O que é que... Eu gostaria que você falasse um pouco mais, tanto do portal, quanto de outras ações. Além da lei de acesso à informação. Claro, claro. Olha, nós temos aí, eu acho que a plena convicção de que, de fato, a transparência, ela é o melhor antídoto contra a corrupção. Nos últimos anos, diversas situações nos levaram aí, eu acho, a confirmar essa nossa convicção. Quando a gente, então, incrementa a transparência, aumenta aí a visibilidade das ações, os recursos aplicados e permite que a sociedade fiscalize, vigie, então aí você, de fato, diminui os riscos da corrupção acontecer. O portal, ele foi criado em 2004. De lá para cá, a gente foi trabalhando permanentemente para avançar, oferecendo novas bases de dados, novas consultas. Agora, a gente está trabalhando, como eu disse, com dados abertos, disponibilizando dados para download, mas, ao mesmo tempo, não esquecendo do cidadão comum e também disponibilizando dados em linguagem cidadã. Agora, por exemplo, a Neide falou no bloco anterior, da arquitetura difícil, às vezes, de alguns sites, de ministérios, ou de secretarias, ou de outros órgãos. É que fica difícil o cidadão conseguir achar a informação que quer de forma tranquila. Existe algum trabalho da CGU de orientação para isso, para os ministérios também? Olha, nós temos um programa que se chama Olho Vivo no Dinheiro Público, que consiste em treinamentos virtuais e presenciais para os cidadãos, entre outras coisas, capacitando-os para acessarem o portal e utilizarem aquelas informações para o controle social, porque, de fato, a gente acredita que a transparência é um meio. Então, esse acesso à informação, ele precisa ser efetivado para que a sociedade contribua para a melhoria da gestão. Não só a sociedade precisa fazer valer os seus direitos, e conhecer e acompanhar e poder participar das ações do governo, mas também a questão do funcionário público de ter uma nova postura, sabe? Eu acho que... Eu sou o servidor do público. A questão também, essa questão dos dados abertos. Eu reputo como uma das ações mais importantes do plano, o portal dos dados abertos. Mas, esse não faz parte da nossa cultura. Eu me lembro quando era responsável por uma reunião de base de dados de jurisprudência, que me irritava aqueles robozinhos que ficam roubando as informações e baixando. Eu achava que, se está disponibilizado de graça para todo mundo no portal do órgão público, que não era correto a sociedade fazer reuso daquela informação e vender para o cidadão o que ele poderia ter de graça, entendeu? Então, hoje eu vejo que é uma postura diferente. Você tem que disponibilizar, como você disse, numa linguagem que o cidadão vai usar e também possibilitar que outros usem e façam subprodutos. Novas interpretações, novas visões sobre os mesmos dados. Então, os dados abertos, de fato, permitem aí que a gente possa, a partir do mesmo dado, ter diferentes análises e interpretações. E está muito rico. Tem dados do IBGE, dados do IPEA. Então, agora eu acho assim, é preciso, de uma postura do Executivo Federal, convidar os outros poderes a incrementarem seus dados no portal. Por exemplo, do Poder Judiciário, o único tribunal que já disponibilizou o dado é o TSE. Nenhum outro. E esse é um problema que eu vejo no plano que a gente está ajudando a elaborar. Ele é um plano do governo, quando fala governo, é do Executivo Federal. Ele não é um plano da República. Agora, esse plano, agora em consulta pública, vai ter esse encontro em fevereiro, que é um encontro presencial aqui em Brasília, para fechar essas propostas. Essas propostas vão ser levadas... Vão ser submetidas a esse comitê, que é o SIGA, para que possa fechar, então, como um plano de ação do Brasil e ser apresentada em março, na próxima reunião dessa parceria para governo aberto, que é um encontro anual, que reúne todos esses países que já participam da iniciativa, e vai acontecer no Reino Unido, porque hoje, Reino Unido e Indonésia são os dois países que co-presidem a iniciativa. E qual... Que até recentemente era no Brasil. Era presidida pelo Brasil e Estados Unidos. Agora, para esse plano funcionar, tem que ter um envolvimento da sociedade e de vários ministérios, né, Neide? É, nesse momento, o papel da sociedade é propor e acompanhar, dos ministérios executar, aprovar e executar o plano, né? Mas também propor, porque a gente também vem incentivando os ministérios a submeterem à consulta pública suas propostas de compromisso, porque é bom também que a sociedade possa conhecer o que aquilo o governo está pretendendo apresentar internacionalmente como compromisso, para que possa contribuir também. Então, é uma via de mão dupla. É isso que a gente está trabalhando. Qual a expectativa de vocês em relação à efetividade desse plano? Olha, eu particularmente, eu nunca participei de um processo dessa natureza, que, como representante da sociedade civil, todos possam contribuir, entendeu? Eu achei super positivo o balanço que foi publicado, né, mostrando qual, daqueles 32 compromissos do plano, qual a situação de cumprimento de cada uma daquelas metas. Então, a minha expectativa é que a coisa se repita e que as próximas metas sejam tão efetivas quanto essas e que evolua, né? E, Vânia, o debate continua. Vocês fizeram a primeira conferência, a Consocial é a Conferência Nacional... Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. Controle Social, né? Esse controle social, ele vai permanecer, quer dizer, vão ter outras conferências. Como é que isso continua? Então, é até importante destacar que as propostas que resultaram da Consocial, que foram 80 e que vieram aí de um processo longo de debate, foram quase dois anos... Estados, municípios... Estados, municípios... Quase 3 mil municípios em todo o Brasil participaram, quase um milhão de pessoas envolvidas no processo. Então, essas 80 propostas finais, elas são também, aqui, subsídio para esse OGP, para essa parceria para Governo Aberto que está sendo agora construída. Então, aquilo que tratou de transparência, acesso à informação e participação social na Consocial, isso agora é aproveitado também para a parceria para Governo Aberto. E aí, qual que é a ideia? Eu acho que a Consocial, ela também, nesse sentido, muito se assemelha à parceria para Governo Aberto. A gente não quer fazer a conferência pela conferência. Então, agora, o nosso compromisso é implementar essas propostas que foram apresentadas pela sociedade. Tem vários eventos, né? Agora, também, recentemente, aconteceu uma conferência internacional aqui em Brasília, anti-corrupção, né? Isso. E o Brasil também, isso. E o Brasil também, sediando e tendo destaque nisso. Nós tivemos também a honra de sermos escolhidos para sediar essa conferência. Essa conferência é promovida pela Transparência Internacional, que é uma das organizações não-governamentais mais famosas no mundo que atuam nesse tema. É uma conferência grande. Tivemos aqui quase 2 mil pessoas de cerca de 170 países do mundo inteiro. E ela acontece a cada dois anos em um país. E a gente sediou pela primeira vez. Isso demonstra, eu acho, o reconhecimento da comunidade internacional pelos esforços que o Brasil vem fazendo para enfrentar o problema da corrupção. O Neide, você acha que esses esforços que acabam dando muito destaque e divulgando muito casos de corrupção, né? Porque quando você combate, aparece. Sem dúvida. Eles estão dando uma sensação maior na sociedade de que a corrupção está aumentando? Porque muita gente tem essa sensação, né? Não, eu acho que a corrupção está sendo punida. Não está aumentando. Eu acredito que sempre aconteceram essas coisas. Eu acho que o destaque que tem sido dado agora é para as ações de combate. E aí, no caso, as ações de combate também estão em discussão? Sim, sem dúvida, né? Na medida em que... De combate, digo assim, já acontecendo, não só de prevenção, né? Claro. Se estão em destaque no plano, sim. Porque o que acontece? O plano, ele enfoca bastante o uso de novas tecnologias, de soluções inovadoras para enfrentar diversos problemas. Como eu disse, desde problemas relacionados à melhoria, eficiência da prestação de serviço público, até problemas de corrupção mesmo. E aí, passando por transparência, acesso à informação. Então, vamos aí ter que pensar em novas formas de enfrentar todos esses problemas. Em última análise, é melhorar essa relação entre Estado e sociedade. Bom, você falou que o ponto que você está trabalhando é o ponto documental, né? Da organização documental. O que você acha mais importante aí nesse ponto e em outros que estão sendo consultados? Olha, embora o Brasil tenha uma evolução na questão do EGOV, do governo eletrônico, ainda não existe um sistema, não existe uma organização sistêmica dessa questão da gestão da documentação governamental. Desde 88, a Constituição Federal, artigo 216, eu não sei se tem sido, diz que competem aos órgãos públicos a gestão da documentação produzida no exercício das suas atividades. No entanto, isso até hoje não tem sido uma prioridade. Só que o Estado, nas suas ações de normatizar, fiscalizar, julgar, a única coisa que o Estado produz é papel, são documentos. Todas as ações do Estado estão registradas em documentos, né? Então, todo esse conhecimento explícito registrado na documentação, ele não está organizado. Ele nunca foi dado uma prioridade como deve por questões orçamentárias, sei lá quais foram. O fato é que, para a efetividade da LAI, é preciso que esse conjunto de informação seja devidamente organizado. Tem ministério aí, tem órgão público que usa livro de protocolo, entendeu? Que o protocolo não é centralizado. Você encontra, um dia desse, eu fui visitar um arquivo de uma autarquia, falei, ainda bem que eu não preciso de nenhuma informação aqui dentro, porque é impossível de você encontrar qualquer coisa na maioria dos depósitos, entendeu? Então, é uma responsabilidade do Estado. É uma questão de memória, né? É a sociedade delegue ao Estado o poder de gerir a sua documentação, de preservar, até para você poder mensurar a contribuição das organizações à formação do Estado, à sociedade brasileira. Você precisa dessa documentação organizada. E além do acompanhamento, né, que o cidadão deve buscar, né, em relação à aplicação de recursos públicos, há a questão que a presidenta Dilma estava falando ali na reportagem, que é a questão dos direitos humanos, né? Que isso daí também é uma garantia boa, né? Sim, esse foi um dos grandes avanços que a lei de acesso, então, trouxe ao país, né? De prever expressamente que nunca mais informações relacionadas à proteção de direitos humanos poderão ser classificadas como secretas e o acesso a elas ser impedido. Então, de fato, isso é um avanço. Ivânia, o que você acha aí que são os principais desafios daqui para frente, né? Com todas essas medidas que estão sendo adotadas pelo governo e essa parceria e tudo mais, quais são os grandes desafios hoje, né, no combate e as perspectivas, né, no combate à corrupção? Olha, eu acho que falando mais especificamente de transparência, né, nesse momento o nosso desafio é envolver o maior número de ministérios nesse novo plano de ação do Brasil para a parceria para o governo aberto. Então, a gente quer, de fato, ampliar a temática, ampliar esse cardápio de compromissos aí que vão ser apresentados à comunidade internacional e, em termos de lei de acesso, eu concordo muito com o que a Neide ressaltou. A gestão da informação, ela é premente. A gente precisa, de fato, enfrentar essa matéria porque, sem informação registrada, tratada, bem guardada, nós não seremos capazes de prover os pedidos de entregar aquela informação. A Neide estava se referindo muito à desorganização dos arquivos, nós hoje estamos já vivendo uma situação de que são informações que não existem. Não existem porque não foram sequer registradas. Então, pedidos que chegam, que não podem ser atendidos por simplesmente... Porque, então, numa era também da informática, muitas informações constantes de e-mails. Então, hoje, despachos são feitos por e-mails. Então, como é que nós vamos tratar tudo isso para que futuramente a gente possa atender? Bom, o nosso tempo... Diga, desculpa. Essa questão da preservação de longo prazo, ela é crucial, sabe? Nós estamos correndo riscos, sabe? De não deixar nada para a memória. Porque é bom que, hoje em dia, tudo é ágil, tudo é resolvido pelo e-mail, mas é muito difícil você encontrar um órgão que faça gestão desse tipo de documento. Então, Neide, nosso tempo chegou ao final, seu recado final aí. Bom, eu acho que esse processo de construção de conhecimento que nós estamos vivendo na revisão do plano de ação do governo aberto, sabe? É uma grande oportunidade para todas as organizações da sociedade civil que se preocupam com a questão da transparência e o acesso à informação governamental possa participar, tá? Eu estou com um discurso muito chapa branca, mas é porque eu realmente acredito nessa metodologia de construção participativa e colaborativa do conhecimento. Muitíssimo obrigada pela sua participação, seu minuto final, Vânia. Olha, o que eu queria deixar aqui é para que todos participem. Nós temos, então, o debate virtual acontecendo até o dia 17 de dezembro. É muito fácil, tem suporte de tutores, então, no site. Participem ativamente desse processo e vamos ajudar, então, o governo a construir novas ideias, novos projetos de abertura, de transparência, de participação. E em relação à lei de acesso, utilizem a lei, porque a lei só vai pegar quando todos fazerem bom uso dela. O site para participação é o edemocracia.câmara.gov.br. E aí a pessoa vai lá no OGP, que é a organização em inglês. Open Government Partnership. Então, participem aí do diálogo sociedade-governo, o diálogo virtual, e ajudem a combater a corrupção. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre transparência e governo aberto. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Vânia Vieira, diretora de Prevenção da Corrupção da CGU, Controladoria Geral da União, e Neide Dessord, da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever este programa no YouTube, youtube.com.br. E mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil, arroba ebc.com.br, pelo Twitter, twitter.com.br, pelo Facebook, facebook.com.br, barra tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. A gente se encontra. 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 Obrigado.